Opa! De novo, chegamos! Agora vamos arrasar, mano! Agora vamos arrasar! Essa janela aqui é minha, foi-me? Não dá pra abrir essa janela aqui! Comprar outra arma logo! Comprar! Quem é, menininho? Não é eu não, é? Sou sapatão, então! Deixa eu! Que bomba! O Vaimey jogou uma bomba à toa! Eu matei os caras antes da bomba deles explodir! Sinta o cheiro de um plano! Sinta o cheiro de um plano! Aí, Thiago! O Vaimey jogou uma bomba! Eu matei os dois caras antes da bomba explodir! Jogou uma bomba à toa! O que essa porra dessa engenhoca faz? Pô! Vocês ficam travando a tela pra mim não vier! Sopra! Sopra! Bora, bora, bora! Ah, a janela é minha! Ah, tá vendo? R$100,00! Vamos sair, vamos sair, vamos sair! Abre aí, abre aí! Vamos sair! Tá no fácil, Thiago! Vamos sair, vamos sair! Por quê? Tá no fácil? Nós estamos melhorando, cara! Não tá no fácil, não! Acho que deve ser isso! Vamos ao alto! Ué! Não é porque a outra hora veio mais coisa pra passar! Não tenho como trocar bens ou serviços! Bem-vindo, amor! Mil pratos! Maluco, mil pratos! Você tem a preferência pelas linhas de transporte CCC! Cadê, galera? Vambora! Você acabou de virar o moço! Morde instantânea! Crack! Libertado do turbilão da insuficiência! Bora, bora, bora! Movimenta! Ih, Thiago é viadinho! Aqui, Faime! Thiago é uma boa viagem! Agora! Thiago é uma menina! Vamos pegar um... Oh, oh! Vamos me deixar! Oh! Bora, bora! Tá faltando alguém aqui! Quem tá faltando aqui? Entrar! Ih, caramba! O que tá faltando aqui? O Faime ficou lá fora! O Faime! Cê é louco! Tô aqui! Onde cê tá? Um dilema! Sem zumbis, mas a... Tu tá chegando aonde? O Faime me afetará dentro do ônibus! O que fazer? O que fazer? Ué? Cadê o Faime, velho? Sei lá! Ué? Não tenho como trocar bens ou serviços! Trocar essa pistola aí, mano! Troca! Eu estava querendo uma nova arma também! Pô, tá faltando dinheiro, mané! Pô, o Faime deu mole, hein! Fecha a porta aí, mané! Fecha a porta aí, mané! Eu sei que você chegou ao seu destino! Chegamos já? Aqui? Ah! Passando de ônibus aqui fica mais fácil os bichos na taca, né? Ai, tô sem bala, velho! Errou! Ih! Vai morrer, Faime! Tô com a arminha de quirelinha sem bala! Vai virar isca de zumbi, mano! Tá! No... No fichinho tem que dar, mas no... Zumbi não dá, não! Pô! Tô sem dinheiro pra abrir aqui, mané! Abre a porta ali, vocês! Que barulho é esse aí, mané? Ah! Tô vendo vocês três aí já! Que barulho é esse aí, mané? Tira! Tira! Tira de cima dele! Tira! 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 Vai subir ele! Nossa, velho! Ficou fogo, velho! Tava sem dinheiro pra pagar a combustão do ônibus! Cara, acho que deu combustão vindo, vocês! Eu tô! Pô, mas tá vindo um bug aí, mano. Um barulho esquisito. O som do jogo sumiu. O som do jogo sumiu, mano. Nossa, doendo até o headset, mano. Você não abaixou muito a televisão, não? Não, cara. Eu jogo no headset. O som do jogo sumiu. O som tá dando um chiado esquisito. Nossa, tá doendo até a cabeça. Abre aí, Thiago. Abre aí, Thiago. Abre aqui, Thiago. Eu acho que o Thiago colocou no espaço, velho. Aqui não tá vindo zumbi. É mesmo, tô bem. Tô achando não é. O ônibus. O ônibus, eu tô pelado, Juba. Nossa, velho. Hum. Nossa, tá doendo a minha cabeça. Abre a porta. Ae, ae, acertei. Droga, mano. Tá doendo a cabeça. Toma, lixo. Nossa, velho. Pela merda. O jogo deu tilt, brother. Vai levar a gente, hein, Diogo. Como é que faz esse espantalho, velho? Mano. Caralho, vou tirar o headset. Pô, tá doendo a cabeça, mano. Deixa eu baixar o som do jogo aqui. Pronto. Baixei o som do jogo todo. Não tô nem ouvindo os jogadores. Não tô ouvindo ninguém. Baixei o som do jogo legal. Nossa, o cara veio na mola, hein. Caraca, fecha a porta, velho. Você deixa a porta aberta, mano. Toma, seu lixo. Ah, cuidado aí. Cuidado, família. Acorda. Morre não, mano. Tá esperto aqui, velho. Opa. Bomba nuclear. Porra, mané. Vou jogar sem o som é muito ruim, mano. Jogando sem o som do jogo, mano. Não tô ouvindo nada. Vou aumentar um pouquinho isso pra passar o tilt. Nossa. Vou passar o tilt, não. Oh, eu amo o cheiro. Nossa. Olha que headshot. Headshot. Headshot bonito. Headshot. 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 Headshot, é. Bermuda short. Bermuda short. Bermuda short. Oh. Oh. Nossa, velho Ah, não, vou baixar o som do... Galera, eu não tô ouvindo Vocês não, mano, eu baixei o som do jogo Nossa, mano Zoou meu jogo Sai daí, Femi, o cara te atacando pelas costas Aí, ó, e o cara subiu Esse daí, ó, palhação Vamos Ai Sai, o viado fechou a porta, o viado Ah, mano, vocês estão de sacanagem, vocês Ah, vocês estão de sacanagem, mano Ah, vocês estão de sacanagem, mano Por que foi o viado que fechou a porta? Foi nesse quick, nesse quick Pô, sacanagem, mano Ah, sacanagem, mano Pô, tava de boa, tava com dinheiro, munição Aí, esculachou, mano Esculachou, tá vendo aí? Mal é esse, mano O Michael ligou pra trás Esculachou, mano Isso aí que é amigo, né Ó, tô no meio do lixo aqui agora Não sei nem onde pode ir em direção certa Maluco Esculachou, lá Ó lá Nossa Eles voltam mais Tem calma Não, não, não Esculacharam, mano Esculacharam Pô, fecharam a porta Ó, voltei, voltei Pô, voltei sem minhas armas Já voltou? Já, já voltei Já Já, já voltei Ah, na parte da casa Rápido Ah, quem fechou a porta, velho? Meu Deus, Kiko falou que não foi ele, não Então quem foi? Ah, foi tu, não, palhaço Quem? Você Qual é o palhaço da sala? Ai, porra Meu Deus, Kiko me deu um susto com esse boneco feio dele, mano Ah, eu vou com o ônibus Caraca, esses caras são muito olho grande Quando eu vou pegar, eles pegam Pegar munição aqui, isso sim Bora Vamos, vamos, vamos no ônibus Vamos no ônibus Vamos no ônibus Já foi, ônibus, já foi Já foi, já foi Você tem aqui, ó Pô, tô achando que tá vindo muito pouco zumbi, maluco É isso que eu tô falando É, eu botei na hora de novo, normal, lá Botei no normal Pô, tá vindo três zumbi, tá passando de fase? Até pra morrer, tá demorando a morrer, né, Alphemy? Nossa, que barulho chato, o jogo bugou, mano Deixa aí, galerinha O jogo bugou Caraca, eu colhei com os caras pensando que eram vocês, velho Vem, Marcos Tô tentando Mas deve estar bugado, então Coloquei no normal Nossa Vem, Marcos Tô chegando, tô chegando Pegar munição aqui Calma aí, liga ali Calma aí, liga não Parou, parou o chiado Vou até aumentar um pouquinho o jogo O jogo tava baixo porque eu tava Ah, voltou Tô chiado Alguém tá falando aí Tá aparecendo essa voz É a voz de alguém que tá bugado, velho Alguém tá bugado, velho Era a porta pro baixo, mano Tô ficando, tô ficando melhor, não tô, galera Tô ficando melhor, não tô, galera Tô ficando melhor, não tô Tô ficando melhor, não tô Tô melhor, tô mais alto Tô menos noob, não tô É, parece que tava vindo de uma garrafa Bora, 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 bora Tem alguma coisa que tava aqui em cima Ai, socorro Caiu Vai me ficar hoje Atividade, atividade Vambora, galera Faz de palhaçada, vambora Cuidado, Marcos Aqui, atrás de você tem um lugar ali que faz um vídeo Aqui, né Aqui, 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 ó Na porta e aí lá Nossa, mano, esse barulho tá enchendo o saco, mano Opa, lelê Você vai meter na cara não, Thiago Aqui, aqui Ah Ixi, toma Ai, caraca Carrega logo Valeu, valeu Quem tacou a bomba? Vai, que eu vou levar pra beber Caraca Ih, tão vindo mais Cuidado aí, Thiago Cuidado aí Nossa Ô, Marcos Oi Eu sei que eu não descer Não descer? É Nossa, mano Aí, atrás de tu Cuidado Deubei dois Vou pegar mais munição aqui, mano Você é louco Pronto, mais munição Toma, seu otário Oi Oi, cara Toma Máximo de munição Eu não tô nem ouvindo o som do jogo, mas Eu tô ouvindo só a voz de vocês Só o jogo bugou, parece Vai, vai, que eu te dou cobertura Vai, que eu dou cobertura Vai, que eu dou cobertura Vai, vai Vem, que eu dou cobertura Toma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me salva aí Tá ruim se manter vivo Aí, o ônibus chegou O ônibus Recarrega, recarrega Carrega, recarrega Carrega a munição Vamos lá, vamos lá Recarregar um blindão Bora, não Tô com munição Um blindão Vou carregar munição mesmo Realmente Carrega a munição Calma aí, segura o ônibus aí Tá, foja Abre aí Porra, ó, ó Vou começar com essa merda não Vambora Porra Sai com essa merda não Vai lá carrega a munição logo, Thiago Vai lá, Eduardo Vai lá, ônibus Carrega a munição Nossa, mano Esse jogo hoje bugou Foi difícil jogar hoje Quando fomos jogar o jogo buga Bugou o som Aí, os bichos entrando aí Vocês estão dando mole Subiu no teto Subiu no teto, mano Aí, bala pra caralho Aí, entrou 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 atrás de tu Tá com o diabo no diabo, diabo Fecha a porta aí, mano A gente tem mais de ficar abrindo a porta Tá com o diabo no diabo, diabo Acorrer vento Acorrer vento É o quê? Acorrer vento, pô Acorrer vento Toma aí o fogo aí Nas costas aí, ó No pé aí, ó Nossa, mano Que barulho chato, velho Caramba Galera, não olha pra porta não Não olha pra porta não Sério Não olha agora não É porque tá no quarto Mas eu tento vir Ai, caraca Tá com o diabo no diabo, diabo Ah, me acertaram, mano O quê? O diabo me acertou Balhação aqui, ó Toma Toma, lixo Me ajuda aqui, gente Valeu Tá com o diabo no diabo, diabo Vai me ajudar Ai, meu Deus do céu Ai, você anda pelas costas Ai, socorro, mano Tô tentando aqui Vou tentar ajudar você Nossa Ah, mano Ninguém Ah O desgraçado tá arrastando E me matou Ah, mano Toma Ah, tá com o diabo no diabo Esse diabo aqui Vai vir Nossa Os caras tão se arrastando Pra cima de tu, Femi Cuidado Porta instantânea Me ajuda aqui Rápido, galera Rápido Obrigado, obrigado, cara É isso Ah, essa partida foi divertida, hein, mano Pisei no fogo, mas Estou em onde? Aqui, ó Hum Pô, quem quiser depositar dinheiro, ó Depositar? Como assim? Depositar dinheiro no banco aqui, pô Cadê? Aqui, ó Deixa eu depositar, dá mesmo? Aqui, ó Aqui, ó É Dá, pô Aí, pra que o outro bom Pra pra cá Pra esse lugar do mapa Tu pode pegar os dinheiros Tu guardou, entendeu? Ih, mano Que bacana Depois tem mil Vou mexer no meu dinheiro não, hein, maluco Eu tenho a senha do paraíso Ah, pô O cara me acertou, mano Pô, o cara Vem da onde, mano? Chega assado Vem do telhado Do teto Do chão Do armário Toma Toma, palha Ih, dá pra passar faca também Acabou a munição Vou passar faca Por que que saiu aí? Mais Nossa, eu vou guardar mil só? Só Fala só ainda Eu tô arrumando mil é difícil Onde vai sair? Onde vai sair? Onde, ó Vamos pegar um aí Vamos pegar Bora Já saiu, já Taca o diabo no diabo, diabo Já era, já era Por que que eu tô tacando bomba aí, mano? Não tem municão Nossa, olha o canto, mano Parece que os caras Renatam das chamas, mano É verdade, né? Isso que o Fai Mi falou Que tava fácil, hein? Puxa, fala doco pra caraca, né? Uau Munição Não tem munição, ó Merda, acabou a minha munição Droga, gente Acabou a minha munição Ferrou Vou virar o moço aqui Sai Deu você, irmão Me quero proteção Merdeu Deu merda Até que eu tô vindo atrás de mim, não Tá tranquilo Tô aqui de boa Aqui Tô aqui de boas Só de boas Só aguardando acabar Acabar o... O sufoco Aí, parece que ele não vem aqui onde eu tô, não Não tá vindo ninguém aqui, ó Aí, galera Acho que ele não vem aqui, não, hein Não vem aqui, não Não vem aqui, não Não vem um caramba aqui Não vem um caramba Não vem um caramba Não vem um... O diabo no diabo, diabo Toma Mano, tô no meio do fogo Sai Ai, vou morrer Ah, droga Porra, onde é que pega dinheiro aqui, mano? É tudo igual, claro Dinheiro não, é arma, porra Deve que pega arma aqui nessa droga Aqui em cima Aonde, 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 aonde foi-me? Onde tu tá? Ah, tem que ligar a energia, ô Thiago Galera, eu quero saber onde é que pega a arma Que eu tô sem arma Porra, cadê o fogo de energia? Não sei, velho Eu não sei, ó Porra, que mentira, mano O cara acerta de longe, mano Pega o jogo com o calzeiro, mano Gente, eu quero comprar arma Será que você pode me ajudar? Eu também quero comprar Porra Eu preciso ligar a energia Tô aqui em cima Porra Achou um docinho, ó Deixar o sim Quer brincar com o sim, Thiago? Ah, não, obrigado Pô, eu quero Onde é que compra a arma aqui, Thiago? Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba Obrigado, daqui Compra a arma Eu tô sem arma Eu tô com a pistolinha de merda Aqui Eu seguindo o Fai Mi Eu seguindo o Fai Mi Pra morte Tem lugar pra comprar arma Eu tô com a arma Eu quero saber onde é que compra a arma aqui, velho Tô vendo um bicho mais nenhum, mano Que que tá faltando pra gente passar de fase? Ixi, achou uma chicada, hein? Ih, não lembro de ter vindo aqui não, hein? Não lembro de ter vindo aqui em cima, não Eu não lembro de ter vindo aqui em cima, não Eu já tava aqui em cima, já É aqui em cima? Nossa, tá vindo maluca aí Eu tô sem arma, mano Oi, meu Deus O que você olha, meu pai? Teu pai? Teu pai não tá no jogo, não, filho Ai, meu pai tá... Desgraçado, você não vai me enganar, não Meus desgraçados Ah, mano Pelo amor de Deus, eu tô sem arma, velho Tô sem arma Como é que eu vou atirar uns caras? Ah, cheira... Cheira a minha vorelha Eu vou morrer, mas eu vou morrer trocando, mano É isso aí Ficou dos pontos Pô, fiz pontos pra caraca E nove mil, mano Caraca, velho Esse foi bonito Esse vai no like, hein Caraca, cê é louco, meu É isso aí, galera Ah, ele foi de bodybuild Pegou o hotel nuclear Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí